Comissão organizadora, com vocês, Amado Batista! 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 E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe que minha vida é sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Quando ela passa na rua É um reboliço de anal Um grita, outro açouguinha Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o topo do amor Um diz, ó que gatinha Outro diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Ela é só minha Ela é a minha garota Boa pra lá, Gabião É um troféu É um troféu que eu ganhei Nas dudas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota Boa pra lá, Gabião É um troféu que eu ganhei Nas dudas do coração Eu tenho a felicidade De ser o topo do amor Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Rosto que beijei, corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Jura-se ouvir frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção E eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Do rico que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão E não tem um tostão Pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou o cobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Bonito a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou o cobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O que? Mas o amor é assim mesmo Um dia você está mal Mas amanhã você pode estar bem Pode depender da princesa que está do seu lado Te dando aquela força Aquele carinho E botando fé em você O amanhã pode ser bem melhor Pode ter certeza Eu nunca tive medo de ser feliz Sabia? Nunca? Sempre tentei ser feliz Às vezes sou e às vezes não Mas não quero desistir nunca Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só vocês, olha lá Madrugada é solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Acho que nasci pra te querer Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Deção 2.2.2.2.2.2.3 Vem, morena, vem, vem amar Me amar, este jovem que está sempre a te esperar Te esperar, vem, morena, é noite de luar De luar, só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Mostrar o nosso dia, te adorar até o rei Vem, morena, vem, vem amar Me amar, este jovem que está sempre a te esperar Te esperar, vem, morena, é noite de luar De luar, só você, só você quero beijar Vem, morena, vem, vem amar Me amar, este jovem que está sempre a te esperar Te esperar, vem, morena, é noite de luar De luar, só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer, eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em você, não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração, só chama por você Você, vem, morena, me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar, vem, morena, é noite de luar De luar, só você, só você quero beijar Vem, morena, vem, vem amar Me amar, este jovem que está sempre a te esperar Te esperar, vem, morena, é noite de luar De luar, só você, só você quero beijar É, mas as mulheres são lindas de todas as cores, né? Todas elas, todas as cores já me fizeram feliz, sabia? Mas já me fizeram chorar muito também, é Já me deixaram o coração partido, triste Mas é assim mesmo Não morri até agora, não vou morrer também por isso É Vou continuar tentando ser feliz É As loiras são lindas, as negras são lindas As morenas são lindas Não tem como escolher Meu coração não enxerga nada, não sente Só sente amor, prazer É Quando a mulher diz que me ama Vou perguntar que cor que ela tem O importante é o amor que ela me dá Né? Esses olhos verdes E olham pra mim Enfeitam o seu rosto E me deixam assim Me deixam assim com essa cara de apaixonado, sabe? É Esses olhos verdes Que olham pra mim E feitam o seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim Me feitam o seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Ou a minha cruz Não sei se esse olhar é minha liberdade Será que eu vou acreditar Será que eu vou, não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos vindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na outra mão Eu sou seu valor Quando você me quiser Quando Será que eu vou Acreditar Será que eu vou, não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos vindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na outra mão Eu sou seu pai Eu sou seu pai Menina, eu sou seu pai Eu sou seu pai Menina, eu sou seu pai Muito obrigado Mas às vezes não adianta muito dizer Eu sou seu fã Eu te amo Eu te adoro Vem cá, me dá um beijo, vai Ela não vem não Vai embora Some Nunca mais fala comigo Olha que tristeza é essa Pra que fugir de mim Pra que Eu sou tão bonzinho Carinhoso Tenho certeza Se você namorar comigo Você vai ver como é Cheio de amor pra dar É verdade Fazer o que Pra que Cada um faz o que quer fazer Depois pode se arrepender Pode não se arrepender Mas eu fiquei triste Eu fiquei Mais um dia que passa E o telefone não tocou A ceião velaçada As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você Vou dar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos seus sonhos Você vai me ouvir Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que Tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Me diz pra que Tentar fugir Para Eu sempre vou querer ter você Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que Tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto E o resto é solidão Tá comigo Tá grudadinho assim Aliás Com esse friozinho gostoso Que faz aqui Dormir de conchinha É a coisa melhor do mundo É Nem Deus sabe O que vai acontecer Depois disso Quero dizer pra vocês Que eu não sou de ferro Não façam isso comigo Tá Não sou de ferro Então Já que eu tô solteiro Só quero namorar então Vai Eu pensei em te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notou Que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijos Quero amassar E sair todo dia Beber uma gelada E cair na furia Porque a vida de casar Dentre quatro paredes É uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei Que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijos Quero amassar E sair todo dia Beber uma gelada Beber uma gelada E cair na furia Porque a vida de casar Dentre quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijos Quero amassar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na furia Porque a vida de casar Dentre quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijos Quero amassar E sair todo dia Beber uma gelada E cair na furia Porque a vida de casar Dentre quatro paredes Às vezes é uma maravilha É, mas se uma mineira Dessa dizer que me ama Eu caso de novo Já disse a vocês Que eu não tenho medo De ser feliz, não E ainda canta uma canção Pra ela bem a senhora Quero te dizer baixinho Com tudo O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nessa noite Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo Com as mãos Vem dançar comigo, vem Do seu coração E quando esta chance chegar E quando esta chance Nesta hora Que gostoso E quando esta chance chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue se dizer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei Molhado Com flores Fui ser esteiro das noites Cantei 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 Alvorecer Molhado Com os pincos da chuva Com flores Pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei Cantei Vendo Alvorecer Olhado Com os pincos da chuva Com flores Pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei Molhado Molhado Com flores Fui ser esteiro das noites Cantei Vendo Alvorecer Molhado Com os pincos da chuva Com flores Pra lhe oferecer Muito obrigado Dedicando todo aquele amor a ela Não tem mulher que resiste isso não Não tem Sabe Né Já ganharam muito serenata vocês? Não né Os dias de hoje é complicado Sabe Mas vale a pena Mas se alguém Se algum namorado Se algum marido Quiser fazer o serenata Pra ela Me convida Que eu vou com você Se tiver algum Pendeca Vai resolver Não vai resolver Naquela janela Ela cantando Fazendo uma declaração De amor Pra ela E eu Solteiro Jequitor Pode ser que apareça Uma cunhada Pra cuidar de mim Né Olha só A irmã Sempre tem outra irmã Sabe Sempre Então vamos fazer o serenata Pra ela Recorda esse tempo Que vai resolver tudo isso Vamos lá Água eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você Fazer serenata Nas madrugadas vazias Sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de se dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Eu ia embora A se voltasse Esse tempo Depois ia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você Fazer serenata A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de se dar uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltasse Esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida E juntos E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos Me deixou O fruto Do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor No hospital No hospital Pela vidra Se eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Na sala de cirurgia Pela vidra Se eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Muito obrigado As músicas sempre são inspiradas Para fazer as canções maravilhosas Inspiradas Em que os caras estão apaixonados Com certeza Tem um amigo meu Que se apaixonou por uma menina E fez uma canção maravilhosa Que serve para todas vocês Que se chama princesa E para nós Homens tem certeza Que cada um de vocês São as princesas deles Viu? É Porque quando eu estou namorando Com alguém É minha princesa para lá Minha princesa para cá Né? É assim que se trata a mulher Com amor Com carinho Não é isso? Então Os maridos Que estão aí Aproveitem para cantar para elas Afinal O mês passado Foi o mês dos namorados Mas namorar é bom Todo dia Não é só um dia Foi só para lembrar Que o amor existe Né? Ao te ver pela primeira vez Eu tremo em todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Esse olhar reigo De menina Me fez acelerar Esta paixão E agora não duro direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos do seu Que vontade louca que eu tenho De telé com mim Cala sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco Te ver E agora não duro Muito obrigado Lembrando seus olhos bonitos Perdidos Perdidos do seu Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Cala sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco Te ver Uhul Um Mas há dois anos atrás Eu gravei um disco que se chama Amado Batista em Casa Tem várias canções que tocaram muito Mas tem uma que tocou muito mais que as outras E lá no camarim Foi a música mais pedida pra mim lá hoje E acho que é Que vocês gostam mesmo desses discos, sabe Eu adorei isso Porque eu não sou de ficar, eu sou de namorar Sabe Se não for por amor eu não fico É Vocês ficam? Claro que não, né Que graça que tem isso Né Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar no traibizão Tira os olhos dos meus olhos Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Pare de provocar meu coração Tá sofrido, eu chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no traibizão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Se me dizer que é por amor Eu também vou te amar Se não for por amor Estou sozinho Se não for por amor Se não for por amor Se não for por amor E mais amei Eu que sonhava ter a vida A cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Mas a cor de rosa Mas a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor Porque o teu amor me falta no meu coração Só pra si e agora Eu que sonhava ter Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Muito obrigado Essa canção que tá tocando muito ultimamente Essa falta muito amor, sabe? Porque essa mulher tem judiado esse cara Não é fácil não Mas a vida, tudo tem limite, não é? Até no amor tem que ter Olha aí Toda vez que eu tenho Quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei deste jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você tem que chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu não estou mais disponível pra lhe consolar Muito obrigado Obrigado Acho que acabaram as músicas já não Hã? Eu não consegui esquecer de você Foi sido muito difícil pra mim Diga por que a vida é só tão sozinha Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cadernos eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Vindo e vinha, meu amor Vindo e vinha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amou, não vou dar Se você quiser me dar um garcinho Já chega, amor, pode voltar E eu não consigo esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga, por que me deixou tão sozinho? Minerinha, meu amor Minerinha, meu amor Minerinhas, meus amores Minerinha, meu amor Minerinha, meu amor Muito obrigado Mas esse mês Acabei de lançar um novo disco Uma nova canção que eu estou a tocar A partir do dia 10 passado Alguém já ouviu aí a música nova? Já? A saudade tá doendo Tá doendo aqui também Viu? E vai doer muito mais Depois que eu for embora Esse tanto de mulher bonita aqui Eu vou voltar aqui Quem não ouviu Vai ouvir agora Então vamos ser nova Tá bom? Amor, eu vim aqui pra te falar Sozinho sei que não dá Eu estou enlouquecendo Por telefone não deu pra explicar Olhando em meu olhar Vai ver que estou sofrendo Eu sei Quanto tempo eu esperei Preso sem poder sair Cansei Não aguentei E por isso estou aqui Fala pra mim O que está acontecendo Não faz assim A saudade tá doendo Quero você Nos meus braços outra vez Todo dia me querendo Fala pra mim Onde foi que eu errei E o meu amor Pra você nunca neguei Te amo assim Você pode acreditar Minha vida é só te amar Eu sei Quanto tempo eu esperei Preso sem poder sair Preso sem poder sair Quero você Quero você Quero você Nos meus braços Nos meus braços outra vez Todo dia me querendo Fala pra mim Onde foi que eu errei E o meu amor Pra você Pra você nunca neguei Te amo Te amo sim Você pode acreditar Minha vida é só te amar 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 O quanto isso emociona E os avós Você pode ter certeza disso Nunca nem vi outra música Falando disso Mas dessa comunicação Do avô e do neto Eu já chorei muito Com essa música Minha nora também Meu filho Vocês vão ouvir lá no YouTube depois E vão se emocionar também com ela Obrigado Agora eu já cantei tudo o que eu queria, sabe? Quero cantar agora tudo o que vocês querem que eu cante Folha seca Só? Pensei que eu ia amanhecer com vocês aqui hoje O que mais? Hã? Como é que é? Casa bonita? E qual que é a outra? Secretária? O que ela está dizendo aí? Deixa eu ver Hã... Claro, vamos tirar depois, tá bom? O que mais? Meu ex-amor Meu ex-amor é melhor nem pensar nisso nessa hora Você está com outro amor aí Fica... Pode nem pensar nessas coisas Oi? Hã? Meu ex-amor? Também? Tá bom, vou cantar todas as vezes que vocês quiserem Vamos lá Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados Coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um bebê do seu ofício Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um bebê do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Agora são nós Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Secretária Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo Secretária De ir para um tribunal Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Hmm Muito obrigado ainda, você vai ver, e aí, olha, vai ser lindo, mas tem uma amiga minha que estava encalhada há muito tempo, sabe, e ela começou a cantar a música do Santo Antônio, que está de Santo Antônio, fera, o cara é casamenteiro mesmo, ela cantou essa música do Santo Antônio, sabe o que aconteceu? Santo Antônio casou ela com um padre, rapaz, o cara, o padre está feliz da vida, o cara era virgem, você vê a vida que ele está levando, antigamente ele tirava pecado das pessoas, agora ele pega todo dia, é, o padre é danado, já que valeu a pena para ela, quem sabe vale para a gente que está encalhado, né? Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, estou ficando velho, estou ficando só, estou ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher, meu sonho ficava inteiro. Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, estou ficando velho, estou ficando só, estou ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher, meu sonho ficava inteiro. Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, estou ficando velho, estou ficando só, estou ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher, meu sonho ficava inteiro. Eu preciso me casar, não importa com quem for, a fumaça faz as nuvens, que a chuva derramou, pediceiro faz trabalho, meu sonho ficava inteiro. Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, estou ficando velho, estou ficando só, estou ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher, meu sonho ficava inteiro. Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, estou ficando velho, estou ficando só, estou ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher, meu sonho ficava inteiro. Peixe precisa da água, e a beira da flor, eu preciso me casar, não importa com quem for, a fumaça faz as nuvens, que 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 a fumaça faz as nuvens. Peixe precisa da água, e a fumaça faz a água, não importa com quem for, a fumaça faz a emitted沿arda, não importa com quem for, a bontinho ficava inteiro. Realidade, rique precisa da água, eu preciso me casar, não importa quem for, a fumaça faz a habits e quica raiva, não importa com quem for, a fumaça faz as nuvens. Ah meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, estou ficando velho, estou ficando no nosso, estou ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher, meu sonho ficava inteiro. Ah, meu santo doido, tenha pena, tenha dó Tô ficando sério, tô ficando só Tô ficando sério, não posso ficar doido Quero uma mulher, meu santo caralho inteiro Eu faço todos os lugares que eu vou, sempre tem alguém talentoso Alguém querendo mostrar o seu trabalho E hoje tem uma princesa aqui que canta muito, vai dar nadinha Com vocês, Ana Oliveira, vem cá Ana Boa noite, que prazer cantar com o amado, o mais amado do Brasil Obrigado, prazer enorme estar com você aqui Queria te dizer que você é muito bem-vinda em Coroací Volta mais vezes, viu? Aliás, você representa uma mulher linda dessa terra, hein? Parabéns, hein? Obrigada, obrigada, amado Vamos cantar então? Bora? Bora cantar ela? Essa voz bonita, essa mulher canta pra caramba Vamos cantar nós dois, hein? Quase é um dia bonito Quando ela chegou Trazinha no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para brigar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Assim Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Que tem uma mulher Quase é um dia Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ela partiu É uma tarde tão difícil Quando ela partiu 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 Pra tua heure Obrigado demais, gente! Está explicado porque é o amado, o mais amado desse Brasil, viu? Obrigada. Boa sorte. 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 Muito obrigado a vocês Por esse carinho Por esse momento maravilhoso Que vocês me deram aqui Espero outro dia voltar aqui Pra te matar a saudade Pra te divertir juntos Mais uma vez Através da música Do amor De tudo isso Faz bem pra gente É, moço Andrade Vem cá Prefeito de vocês Agradecer a ele pelo convite de estar aqui Uma honra muito grande Obrigado a você pelo convite Amado, nós que agradecemos É um prazer receber o senhor aqui Prazer e alegria pra esse nosso povo Era um sonho da nossa comunidade E esse sonho se realizou hoje Muito obrigado Pelo rosto de cada um Felicidade de cada um Parabéns pelo show Espero que volte outras vezes aqui A gente vê alegria no rosto das pessoas estampadas Muito obrigado Agradeço muito ao seu convite Convite toda a sua assessoria E todo o público aqui Que veio Saiu de casa Vem aqui pra gente Pra se divertir comigo Obrigado a todos, viu Felicidades Até o outro dia Gratidão e muito obrigado Um abraço É por isso que Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Eleva as dúvidas de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Eleva as dúvidas de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Até o infinito Só pra te amar, amar Essa é a banda B7 Me acompanha sempre Todos os gás Vou me sumando afora Me dão tudo de si Porque o professor está lindo Pois eles amam O que fazem E por isso eu faço Às vezes melhor Aqui no Contrabaixo Ele não conta nada A favor nos guarda tudo Meu amigo Silom E nos teclados É dos dias mágicos E grande música Está todos esses sons maravilhosos Meu amigo Evandro Ferreto E na bateria No risco dele que a gente canta Outra fera que toca muito Meu amigo Marquinhos Esse toca de tudo É flauta Sax, pandeiro Teclado Cola na mão do cara Ela arrebenta Meu amigo Wilson É em cima do fórum Duas princesas Se dão um brilho especial Dessa banda Lá de cá Minha amiga Priscila Lisboa Do lado dela Outra princesa maravilhosa Que canta muito Minha grande amiga Elayne Cristina Estou no show particular Com sua guitarra Sempre aqui Meu amigo maestro Roger Borim E aqui Eu Muito obrigado a todos Bom final de semana a todos Tchau Obrigado Beijo Se inscreve no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto